O Colégio da PM publicou o edital para ingresso na primeira série do ensino médio em tempo integral para o ano letivo de 2022. A pré-inscrição é feita online, de 13 a 19 de novembro de 2021, por meio do site da Seduc. Estão sendo disponibilizadas ao todo 175 vagas para jovens nascidos a partir do dia 7 de fevereiro de 2006, sendo que 130 são para ampla concorrência, 10 para pessoas com deficiência e 35 para dependentes de policiais militares. A prova está prevista para o dia 3 de dezembro de 2021. Mais informações no site e nas nossas redes sociais. Avante PMPI.